Música Para casa não há nenhuma secada, vamos ter que fazer aqui uma encomenda. Eu não dormi muito bem, não dormi muito bem porque ontem foi o meu aniversário e eu tenho a dizer que se calhar até foi uma noite fixe, não é? Pronto, a coisa até foi interessante. E antes de prosseguirmos com a encomenda, com o que temos que fazer hoje, eu vou-vos mostrar as minhas prendas, o que eu recebi, não é? No meu aniversário. Para começar, começamos logo aqui com as minhas novas Bands, um gajo não é paticinado, por esse, pá, continuamos com estas. Então é uma coisa revolucionária, é uma coisa nova no mercado, é uma almofada de colaste, é confortável. Pronto, foi a minha segunda prenda e pronto saí às minhas irmãs que elas estão atentas ao que eu gosto e pronto, comprar-me uma almofada. Outra coisa que me deram, deram-me uma bola e porquê, porque é o que eu tenho pedido mais desde que sou criança, porque eu sempre quis ser como o Lee Edson. Para quem não sabe, o meu ídolo é o Lee Edson. Por acaso já nem sei se ele ainda joga, mas eu queria uma bola de futebol. Ok, vamos agora à prenda que eu mais gostei de todas. Não quero que vocês fiquem, ei Fogo, eu também queria, uete, diz-me onde é que compraste, foi uma prenda surpresa, não estava mesmo nada à espera. E por acaso nem sei como é que vos vou apresentar. Isto pessoal, é o meu novo veículo, é um veículo de 3 rodas. Temos aqui uma tecnologia das tão conhecidas Fixi. Não vais pedalar para a frente, vai para a frente, pedala para trás, vai para trás. É simples, já tenho mandado uns arranques, por isso é que o pneu da frente já está um bocado gasto. Temos também um cinto de segurança, aqui, que é muito importante para estarmos sempre em segurança. Espera, ele não está a dar agora, mas isto, pronto, depois mete-se. É um bocado pequeno para mim, vou vos ser mesmo sincero, mas também era o tamanho que havia, vocês sabem que o mercado está f***, mas gostei, gostei bué. Eu acho que foi um aniversário fixe. As prendas, que se f***, não é? Que se f*** as prendas. Um beijo que tem é que passar um dia fixe, com os amigos, e pronto, com as pessoas que mais gostam, é o que é. Mas isso já passou. Eu no vídeo anterior disse-vos que, no dia a seguir ao desse vídeo, ia ficar sem a bike de verde. Mas isso é mentira, eu menti-vos pessoal, mas eu pensei mesmo que já ia ter enviado a bike nesse dia, mas ainda a tenho, e até fui andar com ela, como podem ver neste vídeo. E já agora, acompanhem-me no Instagram, porque tenho feito cenas diferentes, tipo, I'm not skate assim. Tens a ver, é tipo, é, é, é fixe. Mas basicamente, já, eu menti-vos, mas foi sem querer, e eu ainda tenho a bike de verde, mas nós hoje vamos ter que tratar do embiudar. E vós perguntar-me assim, óbito, foda-se, mas então... vais enviar a bicicleta para onde? Eu acho que é, 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 é fácil, não é? Vocês podem saber isso daqui a uns dias, está bem? Se me seguirem no Insta, vocês veem logo. Temos aqui uma caixa, ela não pode passar dos 30 quilos, porque se não, bem ao para trás, e não convenha ela vir ao para trás, porque depois se calhar é f***. Eu devia ter feito uma lista, devia ter pensado no que é que eu ia enviar, mas o mais básico para já é, bike dirt, skate, não vamos levar já a bike downhill, mas, e de ter que estar atentos, porque eu também vou explicando nos próximos vídeos, durante a próxima semana, vocês já vão ver o que é que se passa. Como eu vou levar esta bike, eu vou ter que levar coisas, é, portanto, é uma bike do desenrasque, por isso, vou ter que levar coisas suplentes, coisas do desenrasque, e eu tenho que olhar para ela e dizer assim, ok, o que é que eu posso f*** nesta bike, que vou precisar lá, que o David, que a malta não me desenrasque lá. Se calhar, zips, é uma boa cena. 10 zips, corrente, eu até pensei a levar um pedaço de corrente para a sexta partir. Vai uma corrente, que se f***, isto vai estar a pesar mais, não é? Mas, 1 corrente, ela está mais ou menos bem, não é? Tranquilo. Câmaras de ar, se calhar, mas não tenho câmaras de ar, por isso, e elas vão ter que me desenrascar lá. Só se levar seguritos, não é? Leve seguritos. Para quem não sabe o que é, isto era no tempo dos reis, era com isto que se remendava às câmaras de ar, percebem? Entretanto, pronto, ainda dá para usar. Oba que malentendido, que é o seguinte, pronto, eu liguei ao David, vá, e ele disse que, já, bro, não metas na caixa ou que depois precisas também trazer embora, não é? Sendo que a bike de dirt vai ficar lá. Assim, quando for lá, tenho lá a bike de dirt e o skate. E porque é que eu optei por ter esta lá? Porque é a única que tenho. E depois, eventualmente, arranjo alguma coisa para cá, que eu acho que vamos conseguir arranjar. Outra coisa que eu queria mesmo ter lá, que vai estar um frio do caralho, vai ser este casaco. E como também depois não cabe na mala, acho que vai já aqui. Ah, espera, estas chapatilhas também vão já. Olha, depois fecho assim, fecho assim, fecho assim. Puta, e eles quando vir esta caixa de ché de futecal, eles vão pensar, vai aqui armamento mesmo daquele cedido. Pausem agora o vídeo e digam aí nos comentários quantas caixas que o Beto de H está a pesar. Vem? Foi do jantar de ontem. Vamos lá, mas é, entregar a menina. É já para a semana que ia vais ver, não é? Preciso de estares aí a chorar também, não é? Caralho, pá! Está enviada, pessoal. E diz agora de ter que estar atentos ao resto, não é? Próxima semana, principalmente. Quer dizer, ainda deve sair um vídeo na sexta, mas nós na sexta... Se calhar também podeis ver vídeos no Instagram, não é? Bem, estou com uma moca de sono ou então estou a ficar doente. Estou-me a sentir tipo um quito estranho, mas também estou cansado ao mesmo tempo. Estou cansado porque ontem um gajo andou aqui a noite toda e já agora... Hoje é um novo dia. Ontem um gajo andou aqui a noite toda porque eu decidi tentar montar logo uma bike de dirt para ter cá. Agora, antes de prosseguir, vocês viram? As outras vans foram na caixa e hoje... Já vamos poder a estas. Isto é um quadro de dirt. É uma Optane One e eu não percebo um caralho de bikes de dirt. Também não percebo nada de marcas. Mas, já, está fixe? Como é que eu tive este quadro? Pediram-me para não vos dizer. Pediram-me tipo, olha, toma lá, mas não digas a ninguém. E por isso eu não vou dizer a ninguém, está bem? Também outra coisa que vocês se calhar não sabiam... Se estiverem muito atentos aos vídeos e a espreitar assim para aqui para este entulho... Vocês se calhar já tinham visto este quadro. Mas eu já o tenho há alguns meses e só agora é que decidi montar. Na altura que eu recebi, montei logo com as peças da minha de dirt. Só que ficava bem da estranha e preferia a minha. Mas hoje, visto que somos obrigados a ter uma nova cá, eu tive mesmo que desenrascar. E já agora, queria agradecer ao Pilha. Obrigado Pilha, porque o Pilha é que percebe destas caixas de direção... Não, o Pilha percebe tudo, ok? O Pilha, vós podeis lhe fazer perguntas de qualquer coisa, do que quiserem mesmo, que ele sabe responder. E pronto, ele é que me ensinou como é que se metia aqui uma caixa e o caralho que isto supostamente não leva caixa. Ou leva... Quer dizer, eu não percebi bem, percebem? Mas está a funcionar, olha. Um disco a cortar fiambre. Podem ver também que temos pneus com tacos. Pneus com tacos in dirt. Se calhar não é muito interessante. Estes tacos são pequeninhos, mas tipo, os tacos escavam um bocado a terra. E se calhar estragam um bocado as rampas. Mas nós vamos ter que andar com estes porque eu não tenho outros pneus. Mas agora, nós temos que ir testar porque já está mesmo a ficar de noite e mesmo no dirt. Já, vamos ao dirt. Eu disse que só voltava em fevereiro, mas... Vamos agora, só mesmo para ver como é que ela está. É, bom! Para vocês, se calhar não se vai ver muito bem no vídeo. Em vídeo, não fica assim claro. Ah, já sei! Ficas assim e gravas com a GoPro assim, o telemóvel. Oi! É inocionado! É inocionado! Vai com o bosco para a road trip. Nunca mais aparece. O que é que vós lhe fizeste? Vamos ver como é que Toninho está agora. Está com um aspecto bonito, não acha? Não parece um bike de dirt velho? Parece aquelas bikes de cross. Pois, parece tipo de trail, mas é porque esta merda está alta. Só que olha para estas manhas. Eu tive que meter isto mais para dentro. Porque ele raspa aqui, olha. Raspava no quadro. Tive que fazer aí umas manhas. E como é que tens andado? A malta tem perguntado por ti. Eles dizem assim, oh foda-se. Toninho vem para a road trip e nunca mais aparece. É organizar a vida. É organizar a vida. O que é isso? Olha que esta merda vai se desprender Toninho. Tu grava isto. O que é que vais fazer? Tens o projeto e o coralho? Tem tudo. Mas é meter ela em uma lomba. Vai dar trabalho. Toninho, dás-me a autorização de alterar o projeto? Pé. 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 Não está aí chato. O porquê de um gajo estar a fazer isto? Simplesmente é preciso uma lomba sempre à saída das curvas. Porque senão um gajo sai da curva sem gás e só vamos dar pump aqui à frente. E este espaço já devia ter uma zona de pump para nós sairmos logo com gás. Bota Toninho, nós vamos estar daqui a um fato, mano. Olha o jeitinho do homem. Parece que tem muitos seus galos de atirados. E mesmo, nós Fornicamente temos to a symptoms. Reposỵ de um desenho súa humana por quê? Tem que vai ver demais de ferramenta ter uma defraça, tipo de curvas. Testa é uma mete integração boa chance, eutenho sai esperança. ます. Certo é triste. Testa é difícil. Vocês vão não retirar de perto dos pilotos. É portos looks anos assim vβα新聞. E assim ficou teunder. Oh! Oh! Este é o IK mesmo fixe! Oh! Para o poder é meu! Oh! O que está? O que está? O que está? O que está? Más! isto com um manual da 1ª lomba para a 2ª lomba, está bem? E não uso o bump na mesa. Estão a curtir bem, estão mesmo a curtir bem. Espero que tenham gostado deste vídeo. Digam aí mesmo o que é que acharam. Mesmo sinceros digam tipo... Ó Beto, fode-se! Não havia de ser assim porque... caralho, não é? Ou então tipo... Ei ó Beto, estás mesmo bonito hoje! Estás a ver Toninho? Obrigado Toninho! Agradecer aqui ao Toninho e à malta daqui do spot que está mesmo fixe. Portanto, também tentei ajudar para isto ficar mais fixe ainda. E eventualmente um gajo ainda vem aqui e andámos aqui neste spot e ainda vamos construir mais cenas aqui, fazer cenas mais potentes aqui com o Toninho. Mas já vai ter que ficar mais para a frente porque vocês já sabem que... Ainda esta semana... Estai atentos ao Instagram! Que um gajo diz! Sexta-feira vá! Estou bem feliz com esta máquina nova. Vai ser preciso de alguns retoques, é o que é, já falamos sobre isso. Mas pronto, para hoje vamos chegar mesmo por aqui e mais uma vez espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal e de passar no meu Insta para ver as coisas fantásticas que tem lá. Passem também no Twitch, é bem importante, um gajo está a pensar em umas coisas novas... Bom, já sabéis, eu já falei com um gajo sobre isso nos vídeos anteriores e caralho... Pronto! É estar atentos! E é só! Bah! Cortai-vos bem! Um abraço! E tchauzinho! Agora, o melhor clipe do dia! Êô! Oh, já estou a meter! Tá andando! Falta a extensão... Falta a ficar mais alto... Mais alto um bocadinho... ...á e... Se eu for mais lá acima é mesmo! Zoom! Puxa! e este sol rola muito mais está mesmo difícil os pneus de taco nem pesa não e aí